Bom, nosso bate-papo hoje no Checkup Podcast é sobre pediatria, pediatria moderna, tendências, novidades, pediatria integrativa e eu recebo com muita alegria aqui no nosso estúdio a doutora Luana Nepomuceno. Tudo bem, doutora? Olá, Natália, tudo bem? Prazer ter você aqui no nosso Checkup Podcast. Você aí de casa, seja muito bem-vindo nesse bate-papo. Você faz parte desse bate-papo, né, doutora? Com certeza. E pra começar, o que é essa pediatria integrativa? Eu sei que isso é uma tendência, né? E você tá muito ligada nisso agora, né, doutora? Explica pra gente o que é essa pediatria. Ser pediatra já é ser aquele que cuida de uma forma da criança integral como um todo, de uma forma preventiva. A gente trabalha muito com prevenção. Eu me atraí à pediatria, por exemplo, pra trabalhar com prevenção. Só que caminhando, né, eu fui vendo que hoje a gente trata muito doença, a gente só intervém quando a criança já tá doente. E aí eu comecei a procurar essa linha nova mesmo, que a gente chama de pediatria integrativa, que é esse cuidado integral da criança. Então a gente olha pra criança não só vendo ela doente ou vendo ela de um ponto, mas ela como um todo. Então conta o espaço em que aquela criança vive, se aquela mãe, se aquele pai são acolhedores, são adoecidos ou não. Conta a espiritualidade da família. Conta se tem atividade física ou não, se tem bom sono. Então conta realmente a criança como um todo. E o dia a dia dessa criança, né? E o dia a dia dessa criança. Conta tudo, na verdade. É por isso que é um cuidado integral. Não vai ter como eu, por exemplo, hoje, caminhando pra essa pediatria integrativa, que eu acho que eu me sinto fazendo mais ainda dela nos últimos anos. Não tem como eu cuidar de uma criança se eu não souber de toda a história dela. Então chega, por exemplo, um recém-nascido hoje no consultório e eu quero saber como foi essa gestação, se essa mãe teve muita emoção, se essa mãe teve muito estresse, se essa mãe foi suplementada, se essa mãe comeu bem, se essa mãe fez atividade física. A gente pergunta da história familiar desse recém-nascido. Então, assim, a gente realmente olha para tudo da vida da criança, para aí sim fazer intervenções de prevenção e nos levando a usar o mínimo de medicação possível. Também tem muito essa pegada, sabe? De a gente, por exemplo, para a febre, que é um, acho que uma das maiores polêmicas, não usar medicamento. Você já se viu, Natália, sem usar medicamento para a febre? Eu já ouvi falar muito na história dos olhos, essenciais, né? Isso, exatamente. Que as pessoas tentam usar o olho só em casos mais, em que isso não se resolve, que vai para o medicamento. Mas você sabe que a mãe fica aperreada, né? Fica. Eu sou mãe de três, assim como você. E já tentei fazer isso algumas vezes, mas a gente, né? A tendência é ir logo para o remédio, porque é cultural. É. E aí é uma mudança mesmo de mentalidade. Isso mesmo. E tem partido profissional também, né? Para dar essa orientação. É por isso que não dá para ser, assim, uma consulta rápida. E aí isso também já é uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura. Não é porque a gente precisa de tempo, de estar ali conversando, vendo aquilo que funciona para aquela família, vendo como é aquela mãe, explicando passo a passo, estando disponível para uma intercorrência. E aí você orientar, sabe? Aquela família. Hoje, essa semana eu tive uma experiência muito interessante de uma mãe que ela se orgulha de fazer esse acompanhamento comigo e de não usar muitas medicações. E aí ela, a criança dela teve uma febre, teve uma febre alta e passou. Porque a gente foi controlando, esperando as 72 horas, deixando ali, às vezes, aquela criança um pouco febril, vendo os sinais de alarme, vendo se a criança estava meio prostrada ou não, ele estava brincando. Então, tudo isso foi proporcionando com que ela tivesse a segurança a partir de várias conversas que a gente foi tendo em consulta, né? Para poder não medicar tanto. Ela medicou pouquíssimo, assim. E aí passou e a criança está bem, entendeu? Então, a gente tenta realmente medicar o mínimo possível, ter um pouco mais de paciência, deixando o corpo reagir, sabe? Deus foi muito sábio, né? Quando fez o nosso corpo. E aí a gente vai também vivenciando isso, sabe? De esperar o corpo agir. Esses medicamentos em exagero também são muito maléficos, né? Eu lembro uma época que os meus usavam antibiótico demais. E a gente fica bem preocupado com isso. Graças a Deus, quando eles vão crescendo, isso vai ficando bem mais espaçado, né? Mas é uma linha muito interessante. E esse acesso ao profissional fácil é outro ponto muito relevante. Sim. Porque é coisa difícil e é pediatra atender telefone hoje, né, doutora? Mas ainda bem que você atende. É difícil mesmo, né? Porque a gente tem uma vida e tudo. Mas o que eu acho que a gente tem que entender é que quando a gente informa bem na consulta e tudo, quem vai te ligar ou quem vai te procurar é porque realmente está precisando. Só uma emergência. Né? Assim, não sendo aquelas situações que você vai direto para o hospital, lógico que a gente deve pontuar, né? Uma queda, uma intoxicação, algo mais importante, uma convulsão. Você vai levar direto para o hospital, né? Mas sendo ali uma dúvida rápida e emergencial, a gente normalmente conversa realmente. Mas o ideal é que a gente vá formando pais e mães autônus. Que conseguem ali resolver as situações que vão acontecendo com os filhos, né? Como esse caso da febre, em que a gente vai orientando um passo a passo, né? Primeiro a gente olha se a criança precisa tratar aquela febre ou não. Depois a gente pode tentar os óleos essenciais, a gente pode tentar um banho de imersão. A gente pode tentar dar bastante líquido ou fazer compressas locais para depois ir para uma medicação. Então tem todo um caminho. O álcool funciona? Álcool com água? Passar o paninho? Eu não costumo passar o álcool mesmo, sabe? Mas a compressa sim, como meios físicos mesmo. A questão do álcool é porque a gente poderia ter uma mudança de temperatura muito brusca e nem sempre isso é interessante, né? A gente vai devagar. Mas nem misturado com água, num paninho, não. Não. Não é indicado. É, não. Só a compressa. É, a compressa e a gente pode tentar o uso de alguns óleos essenciais mesmo, sabe? Então é uma consulta muito mais elaborada, demorada. É, demorada. E eu vi também que vocês têm todo um cuidado de observar bem os resultados dos exames. Sim. Não é, doutora? Sim. Porque às vezes quando o profissional não tem essa visão muito integrativa, ele não pontua algumas coisas, por exemplo, de vitamina, alguns índices que estão bem baixos. Vocês fazem bem, né? Quase nutrólogos. É porque uma das características do ser funcional, integrativo, é como eu falei, não tratar a doença, prevenir, é olhar que eu quero aquela pessoa, aquele indivíduo nos seus níveis ótimos pra ter aquela qualidade de vida, pra ter aquela saúde. Então, por exemplo, quando a gente olha um exame, se você for ver o valor de referência do laboratório, ele é uma variação muito grande. Vitamina D pode ser normal de 20 antes de 100. É uma variação muito grande. Quem vai estar mais saudável vai ser só quem tá lá no limite ou vai ser quem tá com a vitamina D um pouquinho ali mais no meio, na mediana que a gente fala, entre esse 20 e esse 100, né? Então, a gente vai querer esses níveis ótimos, pensando sempre em saúde, em prevenção de doença. E aí, se a gente começa a ter, sim, um olhar bem diferente, intervir precocemente. Entendeu? Por exemplo, antes de um diabetes estar instalado, por exemplo, a gente já está trabalhando antes de chegar a resistência à insulina, por exemplo, né? Então, o que a gente tem visto muito, Natália, é que as crianças também têm adoecidos como os adultos. Têm tido doenças que os adultos tinham. Então, hoje é muito frequente eu ter uma criança de 5 anos com obesidade, com resistência à insulina, com a insulina alta, às vezes com a estetose hepática, que é aquela gordura do fígado. Então, a gente intervinha isso precocemente a pensar na saúde e na qualidade de vida dessa criança, porque as doenças de adulto estão chegando nas crianças. Então, a criança, ela não é um ser diferente, ela é aquele adulto que vai ser formado no futuro. E aí, como nós vamos chegar nessa vida adulta, vai depender de como foi esse cuidado com a criança, né? Esse cuidado na infância. E tem toda uma comunicação também com outros profissionais, né? Sim, faz parte também, né, dessa pediatria integrativa, lançar mão de outras terapias, né? Então, hoje o meu dia a dia, e aí isso, acho que foi desde que eu comecei o consultório mesmo, faz parte de um contato com uma equipe multiprofissional. Então, quando eu pego, por exemplo, uma criança que hoje está bem frequente o diagnóstico com a língua presa, lá, desde a dificuldade da amamentação. Aquela criança, ela vai passar por mim, ela vai passar pela fono, ela vai passar por um médico ou por um dentista que faz esse procedimento. Ela pode precisar passar por um fisioterapeuta, né? Então, a gente vai passando por toda uma equipe que vai se comunicando pra prevenir, não só alterações na amamentação, não é só ali, sabe? É prevenir alterações pra toda a vida, porque uma língua presa, por exemplo, pode combinar com a doença da apnea obstrutiva do sono. Que é aquela que causa morte súbita e tudo mais, né? Assim, um grande risco, 35% de chance de morrer dormindo. Já pensou? Então, a gente trabalha em equipe pra prevenir chegar nesses casos de doenças mais graves no futuro. De uma língua presa, por exemplo, né? Então, nessa pediatria integrativa, a gente vai usando de outros meios. Outro exemplo, que eu tenho gostado bastante, inclusive, pra algumas doenças, como pra otite, a gente tentar lançar mão do uso do laser. O laser de baixa potência, que é aquele laser, o laser entrou na minha vida porque eu fiz um curso pra tratar fissuras mandulares. Porque eu trabalho muito com a amamentação. E aí, fui fazer esse curso de laser. E hoje se fala do uso de laser em muitas coisas, né? Pra sono, pra melhora da inflamação geral, pra melhora de dor, né? Exige laser pontura. E uma das utilizações que a gente tem começado a usar, embora não tenha tanta evidência científica ainda, não tenha estudo em criança, é o laser, por exemplo, otite. Entendeu? Então, a gente vai usando de outras estratégias, como a aromatoterapia, que você citou, como a laser terapia, como a acupuntura, com outras técnicas, práticas integrativas que a gente fala, que possam nos ajudar nesse cuidado de prevenção na vida da família, dessa criança, daquela mãe, dessa família. E com resultados bons, né? Com resultados bons, é. Essa parte de suplementação, que a gente fala muito, de vitamina, tudo isso tem evidência científica, sabe? E aí, basta você ir ler e se aprofundar pra você ver o quanto de benefícios a gente pode fazer. Aqui no Brasil, a gente tem muita criança com deficiência de ferro, com deficiência de B12, com deficiência da própria vitamina D. Mesmo morando num país tropical, a gente tem muita deficiência. E essas vitaminas estão totalmente ligadas com imunidade, com formação do corpo mesmo, né? Com desenvolvimento neurocomportamental, né? Então, por exemplo, a gente tem muito diagnóstico de crianças com TDAH, com TEA. E essas crianças são crianças de risco para deficiência de vitaminas, sabe? A gente suplementar de uma maneira ótima, que a gente fala, deixar lá naquela mediana, como eu falei. Muitas vezes vai ajudar essa criança a não ter sintomas tão importantes, sabe? Às vezes, um cansaço de uma criança pode ser um déficit. Pode ser um déficit. A gente atua antes de chegar numa anemia. Por exemplo, pra ter chegado numa anemia, aquela criança, ela já tá assim, no fundo do poço. Ela ficou fraca já, ela já deixou de aprender, ela já deixou de interagir, de comer. Porque déficit de vitamina tem relação com seletividade alimentar. E aí, se a gente intervém precocemente já na ferropenia, a gente evita de ter esses sintomas. Porque pode sim, uma criança tá com uma fraqueza por causa de deficiência de vitaminas. E um profissional que não tem esse olhar mais integrativo, olha mais pra aqueles índices e deixa passar. Isso. Se a gente for olhar pra aqueles índices de laboratório mesmo, a gente acaba deixando passar. Porque a gente vai cuidar ali daquela minoriazinha só, né? Só quem tava muito, muito baixo. A gente não vai cuidar ali daquele bolo que tá ali perto do limite inferior. Agora, você falou dessas doenças que estão aparecendo com muita frequência hoje, né, doutora? TDAH, déficit de atenção, hiperatividade, autismo. Por que essa frequência toda, na sua opinião? É um diagnóstico que tá acontecendo com mais frequência? Sempre existiu? Eu acho que existe um conjunto. A gente tem evidências científicas mesmo da alteração do ambiente sobre os nossos genes. Então, tá tendo mais diagnóstico mesmo porque nós temos mais casos mesmo agora, né? Então, como é isso? A gente tinha até uma genética saudável, vamos dizer. A gente tinha uma genética que não era pro TDAH. Mas, à medida que a gente vai tendo uma alimentação errada, não fazendo atividade física, não dormindo bem, o estresse, o excesso de cortisol, as químicas que vão interagindo com o nosso corpo, por isso não usar tanto medicação, tudo isso vai fazendo com que o nosso DNA seja modificado. E aí, a gente vai passando pras gerações essas doenças. Então, às vezes, não vinha naquela família o gene pro TDAH, por exemplo. Mas, aquela vó, aquela mãe, aquele começo de família ali, teve uma qualidade de vida que não foi legal, uma alimentação que não foi legal, e aí vai modificando a herança genética. Tem esse fator, e também, eu acho que existe uma procura maior, né? Eu acho que quase todo pai, hoje, que entra no meu consultório, em algum momento diz assim, Doutora, esse menino não tem TDAH, não tem, não tem TDAH, não tem autismo, assim. A preocupação com, pra se ter um diagnóstico precoce, ela tá aumentada. Isso é fato. Mas, que existem mais casos por causa do estilo de vida atual, e que isso aí já vem, né, de muito tempo. Isso é verdade, entendeu? Os nossos genes estão sendo modificados pelo nosso estilo de vida. E aí, por isso também, esse cuidado pra que a gente volte às raízes. Comer bem, comer comida de verdade, acordar cedo, dormir cedo, fazer esporte, né, trabalhar menos. Talvez a gente não foi feito pra trabalhar esse turbilhão que a gente trabalha hoje. Porque o hábito dos pais, reflete totalmente nos filhos, né? Totalmente, sim. Então, pais que dormem muito tarde, pais que não se alimentam bem, a criança vai absorvendo tudo aquilo. Total. Né? E aí, os problemas... Só por espelhamento mesmo, como a sua vida pregressa, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, vai passando também, né? Eu ia, até ontem, falando no Instagram, que eu gosto de fazer umas postagens sobre isso, e colocando sobre o ferro. A melhor maneira da gente prevenir, por exemplo, a anemia na infância, é naquela mulher jovem, naquela adolescente. Pra que ela tenha boas reservas de ferro, pra ela ir ao longo dos anos, cultivando essas reservas, e aí, quando ela engravida, ela passa pra aquele feto. Entendeu? Então, assim, é o melhor momento. Pra que ela tenha uma saúde reprodutiva melhor, pra que ela tenha melhor genes, entendeu? Então, sempre prevenção o mais precoce possível. E o que é que tem aparecido com mais frequência, além desses casos aí no consultório, esse calor todo... Que calor é esse, né, doutora? Tá muito quente mesmo. Muitas crianças, problema respiratório... Hoje, o boom tem sido muito gastroenterite. Eu tenho tido muitas crianças com gastroenterite, né? Então, vômitos, diarreia, né? Nesse calor teve. E também, os sintomas respiratórios, que é meio frequente, né? Já é tradicional aqui, né? Já é tradicional desse momento, né? Dessa época do ano, né? Fica esse calor, esse chove aí que não tá chovendo ainda, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha esses adoecimentos. E aí, a gente tem que ter um cuidado para manter a hidratação das crianças, né? Já que tá bem quente. Deixar essas crianças bebendo bastante água, bastante líquidos. Evitar a expulsão solar em demasia, né? Assim, não precisa passar o dia no sol, né? Mas sol é bom. Sol é saudável também, sol é vida. Cuidado com as pessoas doentes. Eu acho que bom senso, sabe? Muita gente me pergunta assim... Ah, a gente não sai de jeito nenhum com a criança nessa época de virose. Gente, isso eu acho que isso não é viável, né? Não sair com as crianças. Mas tem um bom senso, né? Se você tá com a sua criança doente, você deixa ela repousando em casa. Você cuida dela, né? Se você está doente, você tenta ficar em casa. Eu acho que é isso, né? É. E esse olhar da mãe, eu acho que é muito importante também. Sim. Conhecer o filho, né? Entender quando o filho tá precisando de uma ajuda. Eu acho que isso é crucial. Porque as crianças estão muito carentes da atenção dos pais. Eu acho que isso é crucial. Muita criança criada por babá, né? Eu confio muito no olhar da mãe. Eu acho que é um dos diferenciais, assim, talvez que venha dessa pediatria integrativa. A mãe, ela é pra ser aquela que, às vezes, não tem nada. Eu olho assim... Objetivamente, não tem aquele adoecimento. Mas eu confio no que aquela mãe tá dizendo, sabe? No instinto materno que ela tá com no coração. E eu acredito que a gente tem que procurar, então. A gente tem que investigar algo, né? De uma forma com bom senso. Mas eu confio muito no olhar materno. Quando essa mãe tá participativa? Porque realmente existe os casos de terceirização. E aí a gente vai perguntar pras babás. Mas, graças a Deus, eu tenho tido uma linha de pacientes em que são famílias que participam tanto. Isso me dá uma alegria no coração e enche também a minha missão de sentido, sabe? Porque a minha secretária que eu vi, ela vale todo o pai e vem na consulta que eu é. Porque é um público diferente. É um público que quer fazer diferente, sabe? Que quer ir realmente remar contra a maré. Então, são pessoas, em geral, preocupadas com a alimentação. E que a alimentação tem um valor. Que o esporte tem um valor. Que a família tem um valor, entendeu? Então, eu vou vendo isso no meu dia a dia, no consultório também, sabe? Isso realmente me alegra muito, né? Assim, a gente pensa que tá todo mundo aí perdido. Mas existe um cuidado, existe um... Eu vejo pais, sabe? Participantes. Tem um pai esses dias. Eu pegando a agenda de marcação. E um pai marcando e desmarcando. Porque a filha tava doente. Porque ele não tinha conseguido fazer os exames. Gente, é isso, sabe? É muito diferente ver essas famílias engajadas na vida dos seus filhos. E aí é pra uma sociedade diferente, né? Eu acho que a gente faz esse cuidado integral, integrativo. Pensando nesse mundo que a gente quer daqui a alguns anos. Com certeza. E você falou algo muito importante. Isso olhar da mãe. De notar que a criança não tá bem. De já ir, já prevenir. Isso é muito importante. Uma das coisas que eu mais falo até é assim, você vai olhar pro seu filho e vai me dizer ele tá bem ou ele tá ruim? Porque se ele tiver ruim, você vai até numa emergência se precisar. Porque eu confio no que você tá olhando. Então eu acho que eu tento também passar muito pras mães essa confiança de que elas conseguem ter esse discernimento. De que elas conseguem tomar essas decisões. Porque a gente vem também com uma geração que se sente muito insegura. Eu tenho mães inseguras também. Mas eu fico tentando passar pra elas esse conhecimento e essa segurança pra que elas tenham autonomia com os filhos delas. Nossas mães elas se resolviam também, né? Elas iam lá. Peraí, vai tomar o chá de não sei o que. Vai fazer... Acho que falta um pouco disso na gente, sabe? Assim, dessa segurança pra tomar as decisões. Vocês atendem até 18, doutora? Atualmente eu até atendi até 18. Mas o foco acaba sendo mais ali até 12 anos, né? Até entrar mesmo na adolescência e na puberdade. E a amamentação. Você também é consultora de amamentação. É outro problema, né? A gente sofre demais dessa parte. É sofrido. E essa orientação é fundamental pra tornar esse momento gostoso como ele tem que ser. Eu sinto muita falta, assim. Eu lembro, sinto saudade daquele vínculo, daquele aconchego, apesar da dor, apesar dos problemas que vêm com a amamentação, mastite, peito... A própria insegurança, né? A amamentar é meio que pular no escuro, assim, né? Porque tem muita gente que olha pra mim e diz assim, Doutora, mas quanto eu tô dando pra ele por causa de uma amada? Eu tenho que acreditar. Tem que ter fé que tá dando certo. Mas a amamentação, ela vem porque ela é um dos pilares. Ela é o padrão ouro de alimentação do bebê naqueles primeiros seis meses de vida. Então, ela entra total nesse cuidado de prevenção pro resto da vida. Existem inúmeros estudos da amamentação prevenindo doenças do desenvolvimento, né? Doenças comportamentais, doenças alérgicas, doenças... Prevenindo essas doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, obesidade. Então, a amamentação, ela é o cara. Ela é, assim, realmente um grande pilar de saúde da primeira infância, né? E se acompanha desde os primeiros dias. Desde os primeiros dias. Tanto é que a gente tinha uma orientação inicial de dizer assim, Ah, quando é a primeira consulta do recém-nascido? Cinco a sete dias de vida. E quando eu faço, na verdade, uma consulta pré-natal, eu faço consulta pré-natal. Eu digo assim, nasceu a primeira dificuldade, você me avise. Porque, às vezes, eu já posso querer ver com três dias de vida. Que é quando o bicho pega, né? Que é quando tá ali com aquela mama muito cheia e o bebê pegando e ferindo. Quando a gente já começa a ver algum sinal de algo que pode dar errado. Seja essa disfunção motor oral com uma língua presa. Seja uma mãe que não tem realmente produção de leite, que existe, né? Isso. Então, trabalhar com a amamentação, ter feito essa formação em consultoria, tem me dado, assim, uma experiência de ter salvo. Várias histórias de amamentação. E, assim, tá influenciando de uma forma positiva na saúde dessas crianças, né? Mulheres que poderiam ter desistido e você não deixou, né, doutora? Isso, exatamente. E fez isso comigo e foi a Silvia. Não deixou eu desistir. A Silvia está junto comigo, minha filha, ó. Segurando a mão dessas mães. Beijo pra nossa amiga Silvia Lula. E interessante que o meu, a minha primeira gestação, gêmeos, né? Então, uma amava de um lado, a do outro. Imagina, né? É um desafio grande. Desafio grande. Eu tiro o chapéu pra todas as mães que amamentam, claro. Mas, pras mães que amamentam gêmeos... É, não consegui muito tempo, mas tentei. É, é isso mesmo. Não é fácil. É, o da Lauren também não foi fácil. Eu tive machite nas duas mamas. Mamo, é, mico ferido. E a Silvia ali não deixou eu desistir. Ali com febre. Natália, machite é uma das piores coisas da vida. Pior que eu tive no peito, passou um tempo e tive no outro. Aquela febre, gente. Uma febre altíssima. E a neném aqui... E dá uma prostração enorme, né? Meu Deus do céu. Eu tive também, nos três, eu acho que eu tive alguma infecção. Um deles foi de garganta. Mas, nos dois, assim... Eu dizia assim, toma que o filho é teu. Porque eu não conseguia cuidar mesmo. Você se sente muito ruim, né? Ter mãe não é fácil, gente. Não, não é fácil. Mas é a melhor coisa da vida. E a história da casquinha de banana funciona no peito? O risco... Quais as dicas da doutora Luana? O risco da casca de banana pode até ter feito. Eu nem vou contra aí quem tem com certeza não. Mas a questão é o risco de infecção, né? Você pega ali uma ferida aberta e colocar algo contaminado, né? Possivelmente contaminado. Então, realmente, a gente não faz mesmo. A dica hoje é fazer o laser. O laser, ele realmente ajuda muito na cicatrização das feridas. E corrigir o que que tá causando. Porque fissura é assim. Um pouquinho ali no começo, ok. Mas se tá mantendo, não tá normal, não. A gente tem que ver o que que tá acontecendo. A pega, que pode estar aí junto com a disfunção motor oral. Ou, né? Assim, um bebê muito tenso. Ou uma mama que não é favorável. Por exemplo, quando a gente tem aqueles mamilos planos. Ou invertidos. É muito raro não fissurar. Então, sempre vai ter uma causa. Ou um bebê que tá com fome. E aí fica ferindo lá porque tá com fome. Então, a gente tem que ver o que que é a causa da fissura. Porque aí, sim, a gente vai tratar de uma forma melhor, sabe? E esse laser é um protocolo? Ele é um aparelho com uma luzinha. Assim, uma luzinha vermelha. Que é o laser de baixa potência, que a gente fala. Que ele é usado pra cicatrização de feridas. Então, a gente tem usado já... Acho que eu fiz o curso de laser já tem seis anos. Estava se começando a usar, mas já tinha alguns anos. Então, ele já tem alguns anos. Especialmente nessa parte da amamentação, ele tem vários estudos. Porque ele é muito bom pra cicatrização. Então, aquela ferida ali que tá demorando a cicatrizar. Às vezes, com 24 horas, a gente tem uma resposta incrível. Sabe? Fica cicatrizado mesmo, reptiliza, melhora a dor. É muito bom. E o tempo pra essa mulher amamentar? Só os seis meses aí já resolve a situação. Pode amamentar. Tem mulher que não quer parar de amamentar também, né? É, é. Tem gente aí que tá amamentando há dois anos. Ah, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala de dois anos ou mais mesmo. O que eu acho, o que eu sempre falo é assim, até quando aquela dupla tá querendo e que também não seja de uma forma disfuncional, né? Não seja aquela mãe amarrando ali aquele bebê sem deixar ele desvincular um pouquinho, né? Mas eu acompanho inúmeras famílias. A média tem sido ali os dois anos, dois anos e três meses hoje em dia. Hoje em dia tem sido essa média. Eu amamentei os meus dois por três anos, tu acredita? Meu Deus. Eu não amamentei mais porque não consegui ir mais. É bom demais. Depois que pega o ritmo... Aí depois o difícil vai ser o desmame. Por isso que eu acabei fazendo também uma formação em desmame. Pois é. Porque... Quais as dicas pro desmame? Porque a mãe precisa estar muito bem resolvida, primeiro de tudo, né? A gente não pode ficar indo e voltando. Não, hoje eu quero dar porque eu tô querendo dar. Amanhã eu não quero dar. Quando eu decido iniciar um processo de desmame, eu preciso comunicar àquela criança. Então, em geral, eu falo ali um ano e quatro meses, um ano e seis meses. Já é uma criança que consegue entender bem o processo, sabe? E aí você vai dizer, não, agora não tá na hora. É só depois, é só na hora. Você estabelece ali os horários. Então, a primeira dica é sair da livre demanda. Porque tem mãe que mesmo com a criança maior, tá ali a criança pediu, tá aqui o peito, tá aqui o peito. Então, o primeiro passo de todos é sair dessa livre demanda pra poder estabelecer esses horários, tirar o da noite. E aí, depois, você vai caminhando pra tirar o total, né? Assim, tem toda uma série de passos pra estar no choro. E, ah, tem que aguentar. Porque vai ter uma reclamação. Mãe também tem que ser forte. Tem que ser forte. Tem que ser decidido. Saber que aquilo é bom pra ele e pro filho, né? Mas ainda amamentou, Felipe? A minha esposa, eu ia perguntar sobre isso. Porque falou muito a relação entre a amamentação e a independência da criança. As pessoas falam assim, a criança que é amamentada até muito tarde, elas tornam independente mais tarde. Tem relação entre a independência da criança e a dependência da mamãe? Eu acho que não é certo. Assim, ah, mamou muito tempo, vai ter autonomia. Ou mamou pouco tempo, não vai. Eu acho que depende mais da mãe. Na verdade, é por isso que eu digo assim. Se é uma mãe que é muito tranquila, que favorece essa autonomia, que não tá ali amarrando esse filho, como eu falei, né? Ela pode amamentar há mais tempo. Tem alguns estudos que vão falar de que crianças só desmamariam naturalmente, crianças humanas, né? Desmamariam naturalmente por volta de cinco anos. Mas quem é, né? Que assim, é difícil hoje em dia a gente encontrar uma mulher que amamenta ali até cinco anos. Mas... Três, quase quatro. Quase quatro, não dá nem ter um filho. Pois é, hoje em dia... Quase quatro? Mas é isso que eu ia dizer. Hoje em dia, com esse estímulo que a gente faz, sabendo que a amamentação, esse boom de saúde e a amamentação prolongada, tem muito estudo, sabe? Falando de prévenção. Fala de prevenção pra mãe de câncer de mama, câncer de ovário. Pra criança, tem estudo relacionado com QI. Então, tipo, quanto mais tempo mama, maior seria a pontuação de QI. Então, se é isso, é de uma forma saudável, e aí eu vou dizer, é uma criança independente, é de autonomia, que vai pra outras pessoas, que come. Porque tem isso, entendeu? Tem criança que a gente acha que tá saudável, mas não tá. Porque, na verdade, ela tá ali num encontro ali com a mãe que ela não se abre pra outras experiências. Não come bem, né? Não vive as outras experiências bem. Então, acho que vai depender muito disso, sabe? De como é essa criança. A média que eu tenho visto hoje, assim, de um relacionamento saudável, talvez pra nossa geração, é essa aí de, no máximo, até uns dois anos e pouco mesmo. Porque eu vou vendo que as mães vão cansando também, sabe? É, porque é a rotina, não é de voltar pro ritmo de trabalho. Mas não é incomum essas histórias. De três, quatro anos, conheci uma doula que ela, assim, de uma forma, segundo ela, muito saudável. O filho dela, eu acho que foi até seis, sete anos. Mas é bem fora do comum. Esse aí não vai adoecer. É, ela disse que não adoece. Mas aí eu vou te falar um plus. A gente fala da amamentação como esse padrão ouro, né? De alimentação. Mas a gente tem que cuidar dessa mulher que amamenta. Então, não adianta também a gente dizer, não, ele tá mamando. Ele vai ser super, 100% saudável. Se essa mãe tiver toda uma inflamação, uma vida ruim, uma alimentação ruim, ela também tá passando isso pro filho dela. É forte, né? É isso aí. É, com certeza. Mas é a realidade. Então, hoje, até hoje, atendi uma mãe de dois meses, por exemplo. Foi pedido exames dela na primeira consulta de recém-nascida. Até hoje ela não trouxe. Eu vou brigar. Com certeza, eu vou brigar. Porque a sua suplementação, os seus exames, o seu status de saúde conta pra criança. Você amamentando. É uma emoção direta e muito forte, né, doutora? Então, a gente, às vezes, eu suplemento ou não a criança a partir dos exames maternos. Entendeu? Então, hoje se fala também disso, que não é só simplesmente amamentar. Assim como não é só estar grávida, né? A gente tem que cuidar e tem que ter uma alimentação saudável, uma atividade física e todos aqueles cuidados. E voltando a essa pediatria integrativa, já é uma realidade mais presente no Brasil, né? Tem aumentado o número de profissionais com essa visão? Eu acredito que tem aumentado, mas somos poucos. Eu fui pra um encontro, acho que foi sábado passado, com vários pediatras que estavam fazendo um curso de pediatria integrativa. E aí eu encontrei com gente de todo canto, né? Mas, lógico, que do Nordeste, por exemplo, de Fortaleza só tinha eu, tinha uma de Salvador. De Recife, eu procurei alguém pra encaminhar um paciente e não tinha, entendeu? Então, assim, acho que aqui nós somos poucos ainda. Mas, no Sul, Santa Catarina, São Paulo, a gente tem bem mais, né? Tudo que é mais moderno acaba chegando lá primeiro, né? E nesse encontro aí, nesses encontros, vocês discutem muitas coisas. Menino, foi muito legal. Quais foram os principais temas? A gente falando muito sobre isso, sobre prevenção, sobre chegar na doença antes dela se instalar, né? Sobre, por exemplo... A visão mesmo. Essa questão desse tratamento integrativo do TDAH, do TEA, por exemplo, de saber cuidar, por exemplo, e orientar o esporte mesmo. Foi muito bacana o encontro. É muito bom, né? E a gente, como mãe, a gente também fica mais tranquila, né? Sabendo que há essa forma, esse olhar mais preventivo com a criança. Eu tenho, acho que os adultos, já existem mais médicos de adulto fazendo essa medicina integrativa funcional, né? Que vinha com muitos nutrólogos, com pessoas que trabalham com emagrecimento, né? Porque se começou a ver que, ah, emagrecer não é só dizer assim, deixe de comer, tem toda uma doença e outros fatores por trás. Então, essas pessoas que foram buscar longevidade, saúde, emagrecimento, querem isso para os seus filhos também. Começaram a ver que esses médicos demoram nas consultas, que esses médicos fazem condutos diferentes. Então, eu vou percebendo isso, sabe? Muitos me perguntam assim, Luana, então, tu já atendeu plano? Por exemplo, plano de saúde, eu disse, nunca atendi plano. Tu acredita, Natália? E porque, justamente, eu sempre procurei dar essa atenção para as pessoas e ouvi-las e atendê-las. Eu não sabia que eu era uma pediatra integrativa, na verdade. Já era sem saber. Já era sem saber. Talvez aprendendo hoje conceitos novos e tudo, mas isso de olhar de uma forma integral e de dar essa atenção à família sempre foi como eu atendi. Temos algumas perguntas aqui. Pode dizer. Vamos lá, você que mandou perguntas para a doutora Luana. Vamos responder. Doutora, é realmente maléfico lavar demais o nariz quando está muito cheio? Quando precisa, assim, tem diversos estudos falando de que a lavagem nasal é muito boa. E quando a gente tem uma criança alérgica, por exemplo, que a gente precisa diminuir aquele contato com o alérgeno, a lavagem é sempre positiva. Porém, o que a gente tem que ter cuidado é sempre com o excesso também, e tanto da parte comportamental, porque tem criança que se chateia e não quer mais, quanto pelo risco de otite, que a gente é tudo comunicado. Então, às vezes, a mãe vai lá, faz com a pressão maior e aí pode encher aquele ouvido médio com essa lavagem. E aí, a gente tem tido muito, porque eu acho que a gente teve um boom de lavagem nasal, lavagem nasal. E aí, as pessoas começaram a fazer de qualquer jeito e surgiram os dispositivos de alto fluxo, que são aquelas garrafinhas e tudo, que são muito bons, quando tem indicação e quando são bem utilizados, porém, a gente teve esse risco de a gente fazer de uma forma errada e aí ir pro ouvido e ter esse risco de otite. Vai ter estudos também que vão dizer até que, às vezes, em alguns casos, não vai fazer diferença. A diferença é muito mais pro alívio e pra prevenção de alergias do que, propriamente, pra impedir que se faça, por exemplo, uma pneumonia. Não é isso que impede a pneumonia. Olha, eu ouvi isso e fiz um teste lá em casa e parei de lavar menos, mais, porque eu lavava... Direto. Lá em casa era fábrica de soro. Pois não é que esses meninos pararam de produzir mais catarro, porque a pessoa que me orientou, também uma pediatra, ela falou assim, olha, quanto mais você lava, a forma que sai, entra. Você pode evitar, né? Então, assim, realmente, quando eu parei de lavar, assim, muito, né, eles pararam de produzir muito catarro. O excesso não é legal, realmente. Mas quando a gente pega, assim, um paciente com rinite, por exemplo, fazer pelo menos com aquele spray, uma humidicação, eu mesma, eu tenho rinite, eu não deixo de ter pelo menos o meu spray. Eu não lavo com esses dispositivos de alto fluxo. Mas eu tenho um spray ali porque umidifica a minha via aérea, o meu nariz, entendeu? Eu sinto um conforto e me melhora das crises de rinite. Então, eu acho que é isso, é você fazer conforme a necessidade, né? Assim, se você tem uma criança que tem rinite, que tem um nariz mais seco e tal, ele é beneficiado. Se não, a gente deixa pra fazer só quando ele tá doente mesmo. Doutora, minha filha sente dores de cabeça frequentes. Isso é um sinal de alerta? Existe uma entidade que a gente chama e que é muito mais comum, que é as dores recorrentes da infância. Uma delas é a cefaleia, a dor de cabeça. Então, em geral, o grande percentual de dores de cabeça na infância vão ser dores de cabeça benignas. Seja enxaqueca, cefaleia tensional, ou essa dor recorrente da infância, que é como se fosse as três dores recorrentes da infância, né? Dor abdominal, a dor de cabeça e aquela dor de crescimento, a dor nas pernas. Então, ela é, vamos dizer, uma dor que faz parte. Talvez vai ser mais intenso naquela criança um pouco mais preocupada, um pouco mais ansiosa, ou que tem um histórico familiar pra enxaqueca, ou talvez com alguma relação alimentar, né? Então, em geral, as dores de cabeça são benignas. Mas se há uma frequência muito grande, em que momento essa mãe deve procurar ajuda? Pronto. O que a gente vai levar como sinal de alarme? Alguma perda de visão, alguma perda de movimentação, desmaios, tonturas, convulsões, perda de memória. Alterações mais importantes mesmo, né? Realmente, assim, assimetrias são mais importantes, redução da visão, manchas. Se a criança relata algo, assim, é importante a gente levar pra avaliar com o neurologista, com o pediatra. Doutora, minha filha tem 9 anos e vive me perguntando quando vai menstruar. As crianças estão menstruando mais cedo? Tem um índice que tá caindo mesmo de menstruar mais cedo, mas o nosso trabalho com medicina e pediatra integrativa é justamente prolongar. Então, fazer tudo que seja de uma forma mais precoce. Então, uma das orientações, por exemplo, é não usar coisas com alumínio. Eu vigio a dosagem de alumínio das crianças. Vigio os outros desuptores endócrinos, né? Então, a gente ir pra uma linha mais natural de cosmético. Não deixar as crianças pintarem as unhas com esmalte de adulto. Não usar maquiagem. Ai, meu Deus! Tudo isso! Liz Varela. Lore, hein? Tem que ter um cuidado. As minhas vão lá pra penteadeira, lá pra... Meu Deus do céu! Vai fazer maquiagem todos os dias. Não pode? Com maquiagem de adulto, não. Porque aí justamente vai ter alumínio, outros contaminantes, outras coisas que... E antecipam a menstruação. Quando é que essa mãe deve levar a filha pra consulta ginecológica a primeira vez? Ah, tá. Pra gente se preocupar com puberdade, indo pro pediatra é cheiro forte na axila ali antes de oito anos e algum sinal de puberdade antes de oito anos, seja aumento de mama ou pelo pubiano, né? Então, o ideal mesmo, na verdade, é que essa criança tenha o acompanhamento com o pediatra desde sempre. Pra, no mínimo, sinal a gente intervir precocemente, né? Da mesma forma, o menino com o urologista, se tiver alguma necessidade. Os meninos, eles realmente entram em puberdade mais tarde mesmo, né? E aí a gente vai acompanhando com o pediatra e encaminha pro urologista, mas se tiver alguma alteração, né? Algo diferente, né? Uma fimose, alguma outra alteração. Doutora, meu filho está gordinho e nós, aqui em casa, não temos hábitos saudáveis de alimentação. Hum, meu Deus, já deu a resposta aqui na pergunta. Não, é. Me ajuda. O que devemos fazer? Gente, é aquilo que tu falou. A família, ela serve de espelho pra aquela criança. Então, em geral, com criança, a gente não vai fazer aquela limitação tão importante, aquela restrição calórica tão importante quanto é no adulto. É realmente trabalhar mudanças de hábitos alimentares, né? Introduzir os legumes, as verduras, fazer com que ele coma bem as proteínas, propiciar a atividade física e aí realmente vai precisar de uma mudança de toda a família. Não tem como. E aí, se serve de alerta, é aquilo que eu falei, né? A gente tem crianças com esteratose hepática, que é a gordura no fígado, com pré-diabetes, né? Então, a gente precisa cuidar. Agora, uma boa suplementação, olhar os exames dessa criança, ver se não tem algo que esteja fazendo com que ela esteja mais seletiva, né? Assim, pensando para além desse ambiente obesogênico, que foi falado, né? Que a família não come bem. Tem que ser visto também, sabe? Então, a gente vê a criança como um todo. Última pergunta, porque o nosso tempo acabou, mas você pode fazer mais perguntas para a doutora Luana. Vai lá no Instagram dela. Qual é o Instagram, doutora? Luana Nepomuceno Pet. Luana Nepomuceno Pet. Vai lá, vai lá no direct. Diz que assistiu aqui ao nosso podcast e faz umas perguntas. Da próxima vez, ela vai responder mais. Doutora, sinto minha filha muito cansada e indisposta em alguns momentos do dia, até com algum aspecto de tristeza. Devo me preocupar com depressão? É muito raro esse diagnóstico de depressão, assim, tão jovem, né? Tão criança. Mas a primeira coisa seria, tu ia lendo e eu ia pensando, essa criança está com anemia. Essa criança está com ferropenia, né? Vem muito na minha cabeça. Porque a gente tem sintomas e a gente tem, às vezes, um hiperdiagnóstico de mulheres, de crianças, com alterações, quando, na verdade, são deficiências, entendeu? Então, melhorando esses índices, com certeza vai melhorar o ânimo. Se não tiver nada disso, se foi feita a suplementação não melhorar, e aí a gente vai ter que investigar como é que é essa criança na escola, como é que é essa criança com os amigos, para a gente poder pensar nessa questão da... Se tem bullying. Tem muita criança com bullying lá no consultório? Eu acho que ainda não tanto, porque eu estou muito com os pequenininhos ainda. Mas... Meu consultório vai crescendo comigo, né? Assim, mas... Mas tem, mas tem. E os pais têm que ter muita sabedoria, né? É, com certeza. Para lidar com essas situações. Doutora Luana, quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Palmas para a doutora Luana! O presente aqui do nosso... Ah, obrigada! Que legal! Nossa xícara para você sempre está lindando da gente. Coloca lá no consultório. Muito obrigada por essas informações tão especiais. Parabéns pelo teu profissionalismo. Obrigada! Por essa visão tão interessante. Essa visão do paciente generalizada, integral. Que para nós, mães, para os pais, isso nos dá uma segurança, né? Muito grande, que nosso filho está sendo... Há uma prevenção. Visto por inteiro, né? Visto por inteiro, né? Não de pedaço. E que situações estão sendo prevenidas. Através de uma simples leitura de exame, né? E indicação de suplementos, do que for necessário para cada situação. Mas muito obrigada e até a próxima aqui no nosso Check Up Podcast. Eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme. Beijo grande. Isso é porque você é cantora também, é? É. É um pouquinho. Canta... É família, né? Essa família é conhecida? Tem outros cantores? Não. Não, não. Quem é muito conhecido é um... Eu tenho um primo que é estilista. Acho que é por isso que tu... Ah, tá. E você gosta de cantar o quê? Eu canto mais, porque eu canto mais lá no xalão, né? Eu sou católica, consagrada, e aí eu canto mais... Mais louvores. Mais louvores. Isso mesmo. Ai, vamos encerrar com louvor, Filipe? O que você acha? A escolha é verdade. Amo louvor. Vamos lá, qual que você gosta? Escolhe o homem para encerrar. Mostrei o vídeo da Alice cantando para ela. Ela disse que a Alice está aprovada. A Alice arrasa. Ah, o senhor não é como sendo, né? O Alberto não é como sendo. Ah, é. É, do conservatório. E se você quer ver minha filha cantando, vai lá. Arroba a Alice Varela. Alice conhece. Alice Varela no YouTube. Chique, chique. Ela canta muito bem. Eu estou aqui pensando na música. Vamos lá. Eu cantarei um canto novo Mesmo que tudo concorra para não Mesmo que tudo queira me destruir Deus vê e cuida de mim Deus vê e cuida de mim E nada vai me impedir de cantar E nada vai me impedir de cantar Deus abençoe você Um beijo e até o próximo Check-Up Podcast Olha aí Um beijo e até o próximo Check-Up Podcast 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 Um beijo e até o próximo Check-Up Podcast